A Avenida Freitas Neto, Mocambinho e aqui, esse supermercado de uma estrutura muito boa nesta avenida, olha só, eram 3 horas da manhã, quando o proprietário foi chamado, porque aqui tinha muito fogo e a nossa equipe veio constatar e ali, olha só, várias mercadorias perdidas exatamente depois desse incêndio neste supermercado, o dono, esse cidadão aqui. Amigo, quem foi avisar o senhor? Um amigo da gente que estava passando na rua e ele avisou na minha casa. Aí quando o senhor chegou... Estava em chama a loja. Muito prejuízo? Muito. Tem uma ideia de quanto o senhor teve de prejuízo aqui? Não, não tenho nem ideia, nem ideia. Ele continua aqui trabalhando, recebendo as pessoas no seu comércio, na Avenida Freitas Neto, no Mocambinho. Essa parte aqui, olha só, da entrada da direita do comércio, toda ela foi destruída por este incêndio na madrugada desta terça-feira. O supermercado, supermercado, de grande posto, no Mocambinho, tem parte da mercadoria perdida depois de um incêndio. O proprietário ainda não sabe como tudo começou, até porque a perícia ainda não disse na lente. E estou na tela da TV, não tem nada. Beijo!